Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Abel Joga e hoje eu vou mostrar pra vocês como matar fácil o Boss Dragão, apenas com uma espada na mão, gente, e também aqui um alcezinho, galera, que eu vou mostrar pra vocês depois, tá, alce bonitão. E seguinte, galera, vou mostrar agora pra vocês os preparativos que eu tive que fazer até chegar aqui pra enfrentar o Boss Dragão, tá, gente? Então, confere comigo aqui os preparativos, deixa aquele likezão e vamos que vamos que o vídeo vai ser top, aprendendo a matar o Boss facinho. A primeira coisa que eu fiz foi um filhote aí dos nossos alces pra ter um imprintado por mim, assim, ele ficaria muito mais forte, né, gente? Então, tá aí o nosso filhotinho que eu tava preparando pra nossa grande aventura. O próximo passo foi tomar a sopa de Mindwipe, que faz eu esquecer todas as minhas engramas e também resetar meus atributos. Eu fui ali e soquei tudo em Craft Skill, que é pra você craftar os itens melhores de BPs, porque eu queria fazer a BP da cela do nosso alce e também da espada, dessa maneira ela viria mais forte. Craftei ele na mesa, então, lembrando que a minha BP era 314, usando a minha Craft Skill ficou uma espada 396 e uma 404, gente. Duas espadas muito boas que eu estaria aí aproveitando pra usar no chefe. Agora é a hora de craftar a cela para o nosso alce, gente. Usei a cela BP 174 e consegui gerar uma cela 200 e uma 207 aí por causa, né, do nosso Craft Skill. Então é muito importante vocês fazerem esse reset em momentos muito cruciais do jogo, como o Boss e etc. Se for fazer uma cela que você tem BP, reseta, bota tudo em Craft Skill e Craft, a gente ajuda demais. E agora pra finalizar, tomei novamente a sopa de Mindwipe pra resetar meus status e coloquei tudo em força, tudo em melee, gente. Extremamente perigosa essa estratégia, mas assim você vai dar muito mais dano. Você também pode colocar um pouquinho menos de melee e um pouco mais de vida, caso você ache muito difícil, tá? Mas eu coloquei ele tudo em melee, ficou com 600 e pouco e é hora agora de ir lá pra arena pra enfrentar esse dragão. Será que vamos derrotar? E após toda a preparação, galera, estamos aqui no Obelisco prontos para invocar o Boss. Tô aqui com o Matador de Dragão, o nosso alce. Gente, ele ficou com 22 mil de vida, tá? Imprintado por mim. Uma cela 207, deixei 40 bolos nele, pra caso ele tome dano, ele possa se recuperar. Tô levando aí nos meus slots 4 sopas, tô levando cura, carne, tô levando a espada. Energy Drink, gente, que é um drink que é o melhor estamina. Água e tô levando também a cerveja, gente. Tô levando de armadura uma botinha 182, calça 448, peitoral 339, luva 671 e capacete 652 e alguns estimulantes, caso precise, gente. E é isso, galera. Bora lá testar agora, matar esse Boss aí no nível gama. Bora invocar o bichão, gente. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Sendo invocado o Boss, Matador de Dragão aqui aguardando. Bora, gente, bora, 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 bora. Vamos tomar sopinha, vamos equipar armadura. Armadura equipada, deixei a carne aqui no inventário, gente. Acho que é mais útil a cura no botão que eu quero aqui do lado. E vamos lá. Beleza. Só vem, só vem. Só vem agora, dragãozinho. Vem que eu vou te bolear na espada. Meu Deus, gente. Olha o tamanho do bicho, olha o tamanho do meu. Já me viu. Desce aqui, desce aqui. Aqui no cantinho, pelo amor de Deus. Boa, boa, isso. Não, não, não vai pra lá, não. Vem pra cá, vem pra cá. Desce aqui, dragão, desce aqui. Não vai pra longe, não. Tá aqui, safada, aqui, ó. É, é, é. Vem, dragão, vem, dragão, vem, dragão, vem, dragão. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá descendo, tá descendo. Desce aqui. Desce aqui no cantinho. Vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai. Tá descendo, tá descendo. Tá descendo, galera. Pata direita. Pata traseira, dianteira. Não desceu. Ih, desceu na lava, xaveco. Boa, boa. Peguei o voo de novo. Desce aqui, desce aqui. Aí, 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 galera. Aí, ó. Pata direita, aí. Isso aí. Pronto. Agora, toma a cerveja. E é isso aí. E carca dando nele, gente. Bate sem parar, como se não houvesse amanhã. Olha a vida dele. Olha a vida dele sumindo. Olha a vida dele sumindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, bichinho, vai. Foi quanto já? Foi quanto já? Cadê? Deixa a patinha aqui, deixa a patinha aqui. Quase metade da vida, gente. Fica aí, fica aí eternamente, bicho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, fica aí. Olha o torpor, olha o torpor subindo. Vou ter que tomar um... Ai, peraí. Aí. Tomei, galera. Vamos lá, vamos lá. Estimulante nele. Estimulante nele pra não desmaiar. Metade da vida já foi. Caraca. Não é easy, não. Não é easy, não. Vai, toma, dragão. Toma. Mais a metade da vida numa pancada. Toma mais um estimulante. Dá uma... Não precisa nem curar, na verdade. Vai lá, galera. Mais a metade da vida. Mais a metade da vida. Vai, bichão. Vai, bichão. Vai, bichão. Meu, fica aí. Não voa. Não voa, por favor. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Água, sede. Deu sede. Meu Deus, galera. Vou matar ele na primeira. Não, não levanta, não levanta, não levanta. Por favor, fica aí. Fica aí, fica aí. Não, não, não. Não levanta. Fica aí, fica aí, fica aí. Meu Deus, meu Deus. Toma estimulante. Toma mais um estimulante. Vai morrer, gente. Vai morrer. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que eu vou matar a espada. Sai, morre. Uuuuh. Tá desvaiando aqui, gente. Eu tô pesado por quê? Meu, eu peguei um monte de carne dele aqui. Eu farmei ele, galera. Que loucura. Caraca. Meu, pera aí. Pera aí, gente. Preciso pegar as coisas aqui, ó. Matei. Pera aí, tem que pegar o drop dele, né, gente? Cadê o drop dele? Tá lá. Ai, gente, que nervosizo. Ah, galera. Meu, dessa vez ele não ergueu o voo, galera. Topzera. Às vezes ele ergue voo, gente. Tem que sempre ficar paradão assim. Mas, meu Deus. Show de bola, ó. Pegar elemento. Pegar a cabeça aqui. Vou botar no meu bicho. Não, é só na caverna tech, né? Primeiro eu vou colocar aqui no meu bicho pra garantir, né, gente? Tá aí, galera. Morto com espadinha. Tem que ter um negócio lá de hangover. Ah, é ressaca. Tô de ressaca, gente. Olha lá. Vou tomar uma água que melhora. Nada que água não faça. Aí, gente. Izizinho. Meu, menos de quatro minutos foi derrotado o boss dragão no gama. Com apenas o matador de dragão. Com a espada 400 e 650 de mili, galera. Aí, testado e aprovado. Mas não é fácil, tá, gente? Vou dizer assim que não é fácil, não. O bagulho é tenso, né? É fácilzinho, galera. Viu que eu bati na perna e nem viu? Ha, ha, ha. Erra, erra, erra. O ADC do bicho. Vai que buga, vai que buga. Temos aí, então, 80 elementos, a bandeira e a cabeça do dragão. Agora só falta a caverna tech. E provavelmente eu vou crashar aqui com o ventre aberto. Não, olha aí. Não crashei. É mais ou menos, né? Meio bugadinho. Tá aí, galera. Derrotamos o boss dragão no nível gama com esses pequenos detalhes aí, gente. Vocês viram que legal, gente? Com uma build bem diferente pra você matar o boss. Dá pra testar nos outros níveis, tá? Mas aí eu precisaria, eu acho que uma espada bem melhor. Quem sabe futuramente a gente teste também. E agora pra realmente fechar a série, né, gente? Só falta a cave tech. De restante a gente já fez praticamente tudo. Lembrando que aqui todas essas coisas, esses itens que tem aqui no The Island, vai ser levado junto pra um lá pra casa. Eu acho que eu vou fazer no The Center, tá? Junto com as coisas da série de Scorcher. Então, nada que a gente fez em todas essas séries vão ser perdidas. Vocês vão ver daqui a um ano e meio, vocês vão estar vendo a gente fazendo o Genesis 2. E vai estar lá, vai ter itens nossos lá guardados. Espero que tenham curtido essa bela dica de como matar fácil aí o boss dragão. No nível gama, principalmente, tá? Nos outros níveis, como eu falei, equipamentos melhores. E estoura aquele likezão, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Valeu! Falou!